Aí pessoal, os urubus estão aqui no lixão, estão comendo ali alguma carnícia morta, estão vendo aquele saco, hoje tem pouco, tem muito não, tem pouco, eles ficam aqui no lixão comendo as carnícias que tem aqui, olha só, isso aí está tentando ali derrubar, eu acho que é um cachorro pendido desse saco, cachorro morto, ele está ali, olha só tentando puxar para comer, é isso aí pessoal, sempre tem aqui nesse lixão, sempre tem urubu, sempre tem urubu, aqui comendo algum tipo de carne, olha só, ele tem dois ali, voaram, vamos embora, Então, vamos lá, vamos lá.